Bom, agora é a vez da Ivone House. Aqui eles trabalham com produtos naturais, tem produtos importados também. E o Tazan tá mostrando aí pra vocês, olha, toda a linha da Herbarium de produtos naturais de Curitiba, certo? Aqui também, ó, geleias, tem geleia búlgara, tem geleia dietética, tem geleia rentina. E o que é legal? Vem pra mim. O que eles fizeram? Dia das Mães? Vamos fazer um negócio legal aqui na Ivone House, fazer uma promoção diferente. Eles fizeram kits, certo? De cooks importados, tem bolachas da Dinamarca, tem da Colômbia, tem de Joinville também, certo? E vinho, olha aqui, esse primeiro kit aqui, ó, cooks da Dinamarca e um vinho alemão, sabe quanto? 3.000 cruzeiros, olha que presentão, 3.000 cruzeiros, tá super bom. Aqui, cooks da Dinamarca e dois vinhos nacionais, saindo por 2.300. O mesmo preço aqui, olha, cooks de Joinville e dois vinhos nacionais, 2.300. E as avulsas aqui, ó, tem cooks da Colômbia, tem dinamarquesa de Joinville, qualquer uma delas, 1.500. Ivone House.